É o Cacherinho Tapa ela, caberinha Tu quer o pitbull delas? Aí! Haha, nós é o bicho Elas que tão dizendo Geral tá comentando que o bonde tá violento Haha, tem que ser mesmo Senão elas defama Tem que ser violento Quando for com elas pra cama Haha, nós é o bicho Elas que tão dizendo Geral tá comentando que o bonde tá violento Haha, tem que ser mesmo Senão elas defama Tem que ser violento Quando for com elas pra cama Haha, nós é o bicho Elas que tão dizendo Geral tá comentando que o bonde tá violento Haha, tem que ser mesmo Senão elas defama Tem que ser violento Quando for com elas pra cama Haha, nós é o bicho Elas que tão dizendo Geral tá comentando que o bonde tá violento Haha, tem que ser mesmo Senão elas defama Tem que ser violento Quando for com elas pra cama Ou seja, tem que ser violento Então vai pro com ela Tchau, tchau.